Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui sou o Mais Dias com mais um vídeo que eu vou fazer mobile aqui no canal E hoje, como está no título, eu vou estar ensinando a vocês a como tá segurando finalmente o recorde das suas armas Mas antes da clara, se você curte o vídeo aqui no canal, não esquece de deixar seu like Se você for novo no canal, será muito bem-vindo, se inscreve, pois todos os dias tem conteúdo novo Então, manos, vambora que eu tô muito ansioso, porque a partir de hoje, você vai segurar o recorde das suas armas perfeitamente Então, vambora Bom, galera, eu tô aqui no mapa de treinamento, que vai ser aqui onde vocês vão estar aprendendo em si a controlar o recorde da arma Mas antes, eu quero estar falando aí uma coisa que muitos falam Que pra controlar o recorde da arma aqui do jogo, é simplesmente arrastar o dedo para baixo e pronto Você já tem aí um recorde perfeito Claro, tem jogos que realmente é isso Não que a gente não vai usar isso de arrastar para baixo Vai usar, ou é quase obrigatório utilizar pra segurar o recorde Porém, manos, não é só isso, tá ligado? Se fosse só isso, todo mundo teria um recorde perfeito no jogo Bom, o que eu quero dizer é que não é só isso, velho Uma coisa que poucos sabem é que cada arma tem o seu recorde específico Como assim, Lug? Cada arma tem o seu recorde específico? Só se liga, eu tô aqui com o HG40, com a minha classe Eu vou atirar com ela e repara muito bem, galera Você tá vendo que ela vai pra uma direção? Eu vou estar falando pra vocês, ó Ela vai pra direita, depois ela vai pra esquerda, depois ela vai pra direita com tudo E o que isso tem a ver, vocês devem estar se perguntando Manos, toda arma sempre vai ter o mesmo recorde Então, a gente viu aqui que ela foi pra direita, pra esquerda e pra direita Agora eu vou atirar longe, ó Direita, esquerda, direita E, velho, sabendo disso A gente facilitei muito A gente tá controlando o recorde, tá ligado? Você saber a direção com a sua arma vai Vai te dar uma vantagem enorme Então, a gente já viu que a HG40, ela sempre vai pra direita, esquerda Depois ela vai pra direita com tudo Então, sabendo disso Isso daqui é com qualquer arma, beleza, galera? Cada arma tem o seu recorde Vou até pegar outra aqui pra vocês verem Antes de eu estar ensinando pra vocês a técnica Vou vir aqui com uma K-47 Vamos ver o recorde dela A K-47 eu não conheço o recorde dela, olha isso Direita, esquerda, direita Olha isso Vocês podem perceber que já foi diferente Ela começa rapidamente pra direita, ó Direita, esquerda E continua reto E com essa classe Que, claro, galera Depende da sua classe Vai ter um recorde diferente Então, olha aqui no meu vídeo O recorde da minha arma, beleza? Pode ser que é diferente da sua Dependendo da sua classe Então, ó A gente percebeu o quê? A K-47, ela vai pra direita Depois ela vai pra esquerda Depois ela sobe reto Por causa que ela tem um recuo vertical muito grande Então, eu vou voltar aqui pra HG40 Que é a minha arma principal atualmente E sabendo disso, mano O que você vai fazer? Bom, a gente já viu que a HG40 Ela vai pra direita, esquerda E depois ela continua pra direita Então, sabendo disso Ela vai pra direita, não Direita, esquerda, direita Então, sabendo disso Por exemplo, a sua arma começou Ela sobe pra direita primeiro Então, você vai compensar Para o lado contrário do que ela tá subindo Então, a HG40, ela vai pra direita A gente vai compensar para a esquerda Então, ó Compensou pro lado esquerdo Depois compensou pro lado direito Depois compensou pro lado esquerdo Por que isso? Eu falei muito rápido Só pra vocês verem, beleza? Vou explicar certinho pra vocês Rápido, é... Devagar, ó Primeiro, vamos voltar O padrão de recorde dela Direita, esquerda, direita Termina pra direita, correto? Então, a gente já sabe Que ela vai subir pra direita No começo Então, em vez de a gente Simplesmente apontar para baixo A gente vai compensar Para o lado contrário Que ela tá subindo Então, aqui na HG40 A gente vai tá compensando Pro lado esquerdo no começo, ó Lado esquerdo Depois lado direito Depois lado esquerdo até o final Vocês tão vendo isso? Não treme, ó Lado esquerdo Direito Esquerdo Quer dizer que eu sou profissional Que a arma não treme pra mim? Claro que não, mano Isso daqui é questão de treinamento Eu esqueço o padrão da arma No meio da partida, tá ligado? Eu tenho muito esse problema ainda Porém Você sabendo disso, velho Vai facilitar aí muito E você que treina pra caramba aí Você que... Que realmente se dedica para o jogo, velho E você sabendo disso, filho Esquece Você treinando esse padrão de recorde Vou pegar outra arma aqui pra vocês verem Vou pegar a AK-47 de novo Agora eu vou estudar com vocês A AK-47 Eu vou mostrar pra vocês Como você estuda o recorde da sua arma Vem aqui no mapa de treinamento Vem aqui, ó Tira a mão da tela Só tira Direita, esquerda Vai reto Olha, olha A AK-47 ela treina bastante Olha isso Direita, esquerda Vai reto Então o que a gente tem que fazer Ela vai começar com a direita A gente tem que compensar para a esquerda Então Esquerda, direita Só segura pra baixo agora Por que segurar pra baixo no final? Porque vocês podem reparar, ó Direita, esquerda Ela só vai reto Ela só vai reto no final, entendeu? Então, você tem que Meio que calcular o tempo Que você precisa mudar a posição do seu dedo E isso daqui você controla com a tela Beleza, manos? Como a AK-40 Por exemplo, ó A AK-47, quer dizer? Ela vai Ela começa pra direita Então eu vou compensar pra esquerda Esquerda, depois pra direita Depois Só segura Só rastra o dedo pra trás Pra baixo, na verdade E, manos, é muito simples Vou até pegar outra arma aqui Pra vocês verem Mais fácil Eu quero estar explicando Certinho pra vocês E CR Vamos ver a CR E CR também não conhece O recorre dela Vamos ver Eita Nem eu sabia disso daqui Ela quase não tem recorre Vocês podem perceber, ó Ela vai reto Depois ela vai pra esquerda Depois ela sobe reto de novo Então Qual que é o esquema dela, manos? Como ela só vai reto no começo É quase Ela só muda a direção No finalzinho da barra Então A gente só vai estar Arrastando o dedo pra baixo, ó Arrasta o dedo pra baixo Depois arrasta o dedo pra direita Porque ela vai um pouquinho pra esquerda Depois Volta a arrastar o dedo pra baixo, ó Sobe Depois ela vai um pouquinho pra esquerda Depois sobe de novo Cara Você sabendo disso, manos Vai te ajudar aí muito A segurar o recorre, tá ligado? Espero que vocês tenham entendido É um vídeo muito rápido É um vídeo muito simples Porém Não é fácil assim, beleza, galera? Não é por causa É... Né? No mesmo dia que você vai estar Conseguindo controlar a sua arma Perfeitamente Não Você precisa memorizar Esse padrão de arma Você precisa memorizar Esse recorde da sua arma, tá ligado? Depois que você fizer isso Depois que você botar em prática É... E sempre Acostumando aqui, tá ligado? Em... 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 Como que fala? Em movimento também, tá ligado? Não é pra ficar parado aqui Controlando Porque na partida Você não vai ficar parado assim Atirando, né, velho? Então É a mesma coisa em movimento, tá ligado? O cara tá em movimento, ó Esquerda Depois direita Depois esquerda Lembrando sempre Do padrão da sua arma Se a sua arma Começa pra direita Você vai começar É... A compensar pra esquerda Depois ela vai pra esquerda Você compensa pra direita Sempre o contrário Que ela tá subindo Sempre o contrário Que o recorde tá levando a sua arma Demorou? Agora eu vou... Aqui, ó Vamos ver uma partida casual aqui Só pra me botar em ação pra vocês, beleza? Eu não vou rank Porque eu quero Realmente tá ensinando a vocês certinho Como funciona Demorou? Bom, galera Entrei aqui no mapa Firehand Dominação Mas casual mesmo Só pra me mostrar pra vocês Que realmente funciona, tá ligado? Lembrando, manos Quer dizer que... Que eu também não é Ou quer dizer que eu... Que eu sou acostumado também Eu não tenho recorde nenhum Claro que não, beleza? Porque eu esqueço na hora aqui também Como é o padrão da arma E o esquema de... De segurar o recorde É você lembrar O padrão da sua arma Você lembrar É... A direção que ela vai, tá ligado? Então... Isso demora tempo Isso é um tempo É um trabalhinho pra você tá fazendo isso, beleza? Mas vambora Bom... Lembrando... É... O padrão da HG40 aqui Na minha classe Olha aqui, ó Direita Opa, deixa eu tirar isso daqui Direita Esquerda Direita Então... Se ela começa pra direita Ele vai compensar pra esquerda Depois direita E depois só compensa pra esquerda Até o final Vambora, então Opa, não tem ninguém aqui Vamos acabar aqui primeiro round Eu já entrei no meio do mapa Essa ideia Então, velho Esse é o esquema Antes de você entrar numa partida Vai lá no mapa treinamento Descobre o recorde da sua arma E compensa Para o contrário Arrasta o seu dedo Pro contrário Que o recorde tá levando ela Beleza? Vambora agora Vamos focar aqui Lembrando, manos Deixa eu rapidão Tô sem assistência Demorou? Porque aí Nossa série Rumo à competitiva Onde quase todos os dias Tem lives aqui no canal Opa Treinando, demora Então você quer aprender? Olha isso aqui Hum... Tem um cara aqui do meu lado esquerdo É de boa Eu quero mostrar de longe pra vocês Eu quero mostrar o recorde pra vocês Sem assistência ainda Beleza? Olha isso, manos E olha que eu esqueço Beleza, velho Isso daqui demora tempo, cara Demora bastante tempo Tempo aí Pra você tá lembrando No meio da partida Qual o padrão do recorde da sua arma Tá ligado? Então treina bastante, ó Esquerda, direita, esquerda Olha isso Eu sempre compensando No lado contrário Que a sua arma sobe Vamos de novo Tem um cara aqui? Ou não? Tem cara aqui no ar Cadê esses caras? Ui Caraca Eu nasço Os caras nascem do meu lado, mano Ó Esquerda, direita Esquerda Esquerda, direita Olha isso Hum Cara Os caras só pegam pelas costas Mas Velho Vocês sabendo disso, mano Você vai ter aí um recorde perfeito, cara Depois que você se acostumar É claro Porque vai demorar um pouquinho E isso eu falo pra vocês, viu Esquerda, direita Esquerda, direita Olha isso, velho É muito roubado, cara É muito roubado quando você sabe o padrão da sua arma, mano Mas é isso, galera Eu queria só estar mostrando pra vocês mesmo em ação Realmente faz diferença, beleza? Não é zoação O bagulho funciona realmente Esse é o jeito certo de segurar o recorde, tá ligado? Não simplesmente arrastar o seu dedo pra baixo Mas é isso, mano O vídeo vai ficando por aqui Bora compartilhar pra geral, velho Bora ajudar outras pessoas também Que isso é o intuito do canal Mas é isso, falou E fui Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis